Apenha gaúcho e amarra o teu filho Lá fora um ventinho importante a subia Tristeza anuncia que é triste escutar Cá dentro a viola, umas notas em cor Não fiques à toa, vem pois te alegrar Perder pra gaúcho, herói do roteio Não tenha receio, apeia e vem cá Cantamos alegres reunidos em coro Deixemos o choro do lado em que está Cantemos agora este mundo num verso Do nosso universo é o Rio Grande sem par Apenha gaúcho e amarra o teu filho E hoje é domingo é pra se descansar